E aí pessoal que nos acompanha mais uma vez bem-vindos mais um vídeo no canal desde já agradeço a cada um né presença de cada um né pessoal que vem nos acompanhando nos ajudando aí é pessoal hoje a gente vai tá fazendo um fogão entendeu um fogão a lenha ou até mesmo a carvão fogão caseiro com materiais reciclados pessoal e aí que que acontece a gente vai tá usando essa antes não sei se vocês é quem acompanha os vídeos aí né no canal aí já viram um vídeo com essa ferramenta quem que é aqui pessoal é ela foi feita no propósito de ela é uma prensa para a fabricação de chinelo pessoal entendeu aqui tinha um vaso que tinha um show tá jogando aqui para melhorar aqui tinha uma base pessoal de ferro entendeu e aqui é um macaco entendeu uma cara com descarga e eu queria um teste aqui a gente colocava o material né a placa de borracha aí vinha com uma cara apertando aí a a uma chapa de ferro dessa aqui né ela tem três sentidos pessoal aí que que acontece é eu alguém é imprensada aí eu não fazer o corte quando automaticamente fogava o macaco automaticamente a peça subia a gente podia poder tá tirando a placa né a faca já o chinelo cortado beleza aqui ó aqui tem essas duas molas pessoal duas molas aqui ó duas de outro no caso quatro tá aqui para automaticamente quando é subir se liberasse o macaco a placa subia aí entendeu as molas puxava aí o macaco fechava né e aí a placa subia quero mandar essa aqui aí eu fiz com duas molas muito cabelado não deu porque que essa peça aqui pessoal ela apesar do tamanho dela ela é 25 kg ela é um tamanho é 30 por 30 né é uma placa de ferro guardada e aí ela meio que pesada pessoal pois é pessoal o que que acontece é a gente vai tá desmanchando né como vocês podem ver já já comecei a desmanchar tirar um pedaço da perna aqui embaixo entendeu vou tá colocando aqui em cima da mesa para vocês tá observando direito e até mesmo para começar é um corte entendeu começar a desmanchar e aí como ela né como vocês podem ver já foi tirado um pedaço aqui já cortei ela já usei nos projetos aí e aí é dessa forma pessoal a gente vai estar dando sequência né no vídeo é peço a cada um de vocês que é segura no vídeo né que vem assistir porque é para quem gosta né dessas coisas assim de fazer algum hobby alguma algum item para casa para chácara né e aí vai ser bem útil e aí é dessa forma a gente vai tá botando a mão na massa né como se diz vai tá desmanchando aqui pessoal cortando aqui e tirar uma parte dessa aqui tá colocando aqui né para alongar e aí que que acontece pessoal ele vai ficar meio que estreito depois é logo mais eu tô explicando que agora não vai fazer nada tem como você entender direito não beleza então desde já bora partir para o vídeo né para gente ver o que é que dá para fazer nesse vídeo caso não com certeza não dá para fazer tudo a gente deixa por restante Beleza pessoal a gente vai tá cortando vou tá pegando a linha dele aqui para a gente tá trocando aqui pessoal a gente tá trocando aqui pessoal a gente tá tal assim ó é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazendo uns cortes aqui desse lado, para depois dar um pouco de melhorar. Fazendo 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 um pouco de melhorar. Vamos lá. 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 a máquina no 100 pessoal, na verdade 99 a gente tá triturando o ferro, mas tá não, não é nem tão fino né, mesmo assim tá triturando, como vocês podem ver já tô com outra máquina diferente, é, ao longo dos vídeos aí a gente vai tá fazendo tudo beleza, tá aí pessoal, dado o primeiro pingo né, quer dizer pra vocês que, como vocês podem ver, eu dei o primeiro pingo aqui, por quê? Porque eu não podia usar as duas mãos, como vocês sabem, porque tinha que segurar na peça, é, mas quando eu tava dando o primeiro pingo aí, o primeiro pingo, o pingo aí não desce, eu fecho o olho, entendeu, mas não aconselho isso pra vocês, ainda mais se for robista, se não tiver experiência, entendeu, eu mesmo fiz isso aqui, mas é errado, entendeu, eu não aconselho porque acaba que prosbica nas vistas né, não tem jeito, prosbica, é, ainda mais no meu caso né, como eu já uso óculos, já tem problema de vista, aí é dessa forma, o certo mesmo que é só usar os IPI, entendeu, é, como vocês sabem, eu só fiz esse processo porque tinha que tá segurando a peça, entendeu, mas tudo que deu o primeiro pingo, o que faz? Usar a máscara pessoal, entendeu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí pessoal, tá usado um lado né, já tá, girando aqui agora, pra poder, dar um abosfim próximo desse lado. E dá uma abinada, dá um agosto de fogo aqui agora, né, e fechando, beleza? E aí, pessoal, como vocês sabem, eu sou o mesmo para fazer saldo de chave assim, né, chave fina, aí o que que eu faço? Eu dou um pingo de um lado, outro de outro e sal, entendeu, já desando. Porque se eu permanecer dando aquele pingo ali onde a saldo já está meio que quente ainda, aí vai estar perfurando o ferro, entendeu? Aí eu dou um pingo de um lado e do outro, de um lado e do outro. Quando eu dou um pingo aqui, quando eu vou dar o pingo do outro lado, o que que acontece? Tudo aqui já está frio, entendeu? Aí eu vou, eu pingo aqui, aí revezando, depois vou do outro lado. Porque se eu só dar um pingo em cima do outro, pessoal, eu vou fazer cordão de solda, é cerca de tempo, que acaba perfurando o ferro, entendeu? Porque ele é uma chapa fina, né, e aí é dessa forma. E aí eu vou fazer o outro lado aqui, pessoal, ó. A gente finalizar essa primeira etapa, para a gente estar passando para as próximas etapas, beleza? Está girando aqui novamente, está faltando essa parte de agora pessoal, a última parte aqui, está colocando aqui do chão, podem ver, tem algumas pernas, uma direita do que as outras, ele vai acertando elas, aqui, está acertando aqui, aqui pessoal, deu o piso, está meio que desalinhado, está aqui pessoal, o que é que a gente vai fazer? Ele vai estar colocando essa base, entendeu? Ele vai estar fazendo a fixação dela aqui pessoal, porque aqui é onde vai ser a parte do chão, ele vai estar abrindo aqui, entendeu? Vou estar colocando essa janta aqui, como vocês podem ver, já está tirado o miolo, entendeu? Aí ela vai ficar aqui pessoal, do jeito, ó. Aqui, o que que acontece? Como ela vai vir no suporte para cá, eu vou estar colocando outro pé aqui pessoal, entendeu? Outro pé aqui na frente, porque? Porque como vai vir uma parte para cá, no quadrado assim, entendeu? Aí a gente vai estar colocando outro pé, para dar uma fixação melhor, entendeu? Mais legal. E aí é dessa forma. Então, a gente vai escolher o lado mais largo, para ficar lá na posição da lateral, entendeu? Para ficar mais difícil de tombar pessoal, beleza dessa forma. Como a gente vai fazer esse processo, ele vai abaixar um pouco também, entendeu? Vai abaixar um pouco a mais. E aqui tem essa parte aqui pessoal, a gente vai estar abrindo o quadrado, entendeu? O lugar da vasilha, da panela, ele vai estar posicionando, beleza? Aí como eu vou fazer o processo pessoal, vou abrir o metal onde, entendeu? Para encaixar dentro, entendeu? Ele vai ficar encaixado aqui dentro, depois de encaixado ele vai estar soldando, entendeu? Finalificação correta, para ficar mais seguro possível pessoal. E sem contar também que ele vai abaixar, né? Porque ele está muito alto, ele está muito alto, entendeu? E aí é dessa forma. Ele vai estar tirando aqui, né? Desmontando novamente. O pessoal veio para vocês terem mais ou menos a ideia pessoal, como vai ficar. Aqui eu já estou centralizando ele aqui, né? Vai ficar já no jeito de tá cortando pessoal. Já testei aqui, como é que vai ser o corte. E é dessa forma. O próximo pessoal, eu vou fazer, com uma janta, né? Janta de caminhão. Só para vocês terem a ideia, né? Esse aqui é o corpo, do caminhão, né? Do cheirolazão. E aí, vou estar usando a janta para saber o próximo, entendeu? E aí, dessa forma. A gente vai estar cortando aqui agora, para a gente estar encaixando a janta aqui dentro, beleza? Vou estar fazendo uso da treina aqui pessoal, para a gente ter mais ou menos a base, né? Mais ou menos a ideia do tamanho, né? Do corte. Vou estar cortando 10 centímetros. Vai ficar na altura ideal, né? Na altura boa. E não vou estar cortando uns 7 centímetros. Não vai nem muito alto demais, nem baixo demais. E aí, pessoal. Nesse mesmo tamanho, né? A cada medina aqui, para a vinhante, 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 E aí, já ligar a vinhante para a vinhante. Para a vinhante, pessoal. Tenho bastante cuidado para cortar do mesmo jeito para o outro, entendeu? no mesmo sentido, porque se não se cortar do lado ao contrário, acaba colocando a perdente, entendeu? E aí tem que tornar soldado de novo, outro pedaço para fazer fixação, beleza? Esse pé lá embaixo, pessoal, ele dá meio que todo um pouquinho, corzinha a pouco, entendeu? O chão também não ajuda muito, mas ele tá... Vou fazer aí nas quatro pênis, né, Marcelo? Vou cortar pra ficar tudo em 5 horas, mesmo enganado. É, pessoal, como vocês podem ver, corta em formato L, entendeu? Corta os dois laterais, duas agas, né? E aí é dessa forma. Corta os dois laterais. Tá aí, pessoal, corta, né, os quatro lados, como vocês podem ver. É... O que eu vou fazer? Vou tá... Vou pegar uma... Uma alugada aqui, né? Vou acertar essa borda aqui com o leito que tô. Aí. Beleza. Não tem que organizar aqui não, pessoal. O chão mesmo. Tá aqui, entendeu? Ficou perfeito. Então... O que eu fiz aqui, pessoal, é... Tá meio que fora do... Do quadro. E aí é dessa forma. Eu tá... Colocando aqui, pessoal. Aí. Como vocês podem ver, né? Do quadro. E aí o que que acontece? É, pessoal, aqui embaixo... Eu posso muito bem fazer a parte, não vai tirar cinza, aqui por baixo, com a gavetinha, entendeu? Ou até mesmo posso colocar aqui por cima, entendeu? Com dois, duas alcinhas. Posso fazer, tipo, uma espécie de um recipiente, tipo, um desse aqui, entendeu? Na comparação. O que que acontece? Eu posso fazer um desse. Solto uma porta do meu redor. Solto uma calça de um lado, do outro. Aí o que que acontece? Solto dentro, pessoal. Aqui no tamanho pequeno. Pra quê? Pra ele encaixar aqui dentro. Aí o que que acontece, pessoal? Na hora de tá fazendo a limpeza, eu pego nas alcinhas, tiro, entendeu? Vou, coloco na lixeira, e aí o que que acontece? Tiro a cinza, né? Jogo na lixeira, venho com o recipiente e coloco aqui de novo, novamente, entendeu? Pra quê? Pra tá reciclando a sujeira, entendeu? Pra não tá caindo no chão. Posso fazer também como eu falei. Tive uma gavetinha aqui por baixo, entendeu? Coloco duas cantoneiras, soldado aí embaixo, com a anzada, né? Na lateral, pra tá colocando a gavetinha, né? E aí o que que acontece, pessoal? A sujeira pode cair por aqui, né? Justamente dentro do recipiente. Embaixo. É, como já tem um furo, né? Aí na hora de fazer a limpeza, ele tem a gavetinha embaixo, só é a pessoa puxar, né? A cinza, aqui pro centro. Como o furo é no centro, né, pessoal? Nomei certinho. Não sei se tá dando pra vocês trocar. Eu tá tirando aqui aí, vamos pra vocês verem. É bem pesado, pessoal. Mas eu vou tá mostrando pra vocês. Oi, pessoal. Tá vendo? Tá aí, como eu falei, posso tá fazendo. Não esquece de armazenamento aqui embaixo, né? Com a gavetinha pra puxar. Aí quando eu vou fazer a limpeza, eu puxo a sujeira todinha, tá na lateral, tudo aqui com centro, entendeu? Que eu puxando aqui com centro, o que que faz? Ele vai cair no recipiente que vai tá aqui embaixo. Beleza, pessoal? É, o bom pessoal que tá usando esse material, fazendo esse material, porque como vocês podem ver, vai aí ó, não é que ele é essas duas camadas, pessoal, essa segunda camada vai até aqui, só essa aba aqui, ó, tá vendo? Aqui, só essa aba aqui, pessoal, ó, a segunda camada. Mas essa primeira camada aqui, pessoal, ó, é essa espessura dele, entendeu? Ele é grossa de jeito mesmo. Olha, é muito grossa. Ele dá uma temperatura boa, pessoal. Aqui, fica muitas horas. Aqui, vamos se pôr, parou de usar o fogo, pessoal. Ele vai permanecer quente, entendeu? E aí, eu vou cortar muito tempo, pra ele não esfriar rapidinho, não. E aí, eu vou deixar o corte. Aí, o que que acontece? Eu vou tá cortando, né? Fazendo um corte aqui, que é onde vai tá cortando os palos, colocar na lenha. E aqui na lateral, pessoal, eu vou tá fixando uma espécie de uma chaco de ferro, entendeu? Pra tá posicionando a madeira em cima, a lenha em cima, entendeu? E nesse suporte que eu vou tá colocando aqui, eu vou tá descendo mais um ferro lá pra baixo, entendeu? Mais uma perna, e aí, pra tá fixando, pra ver se o negócio fica bem seguro e bem legal, beleza, pessoal? Não sei se tá dando pra vocês, colocar direito aí. Vou tá puxando o zoom do celular, pra vocês tá vendo aí, como é que fica, como é que vai ficar, beleza? Aí, tá aí, pessoal, ó. Como vocês podem ver aí. Aí, tá aí, pessoal. Como vocês podem ver, vou tá fixando, né? Outra perna aí, pra tá segurando, né? A chapa que eu vou tá posicionando aqui, entendeu? E aí, é dessa forma. Aí, por último, pessoal, eu vou tá fixando, né? Esse aqui. Vou tá fixando ele. Por quê, pessoal? Porque vai aumentar a altura, entendeu? Aumenta a altura. E aí, fica com peça. Vem essa próxima peça aqui. Ele vai botar, abrir, né? Um guardado, ou talvez um redondo, né? Uma espécie aqui do formato, da panela, entendeu? É, não tomar em pequeno, pessoal. Por quê? Pra não entretencer muito, entendeu? E aí, é dessa forma. Ele vai tá ficando de jeito, pessoal. Aqui, vou tá cortando um pedaço aqui também, entendeu? Pra altear no tamanho, no tamanho bom. Ele, a gente vê assim, pessoal. Acho que vai ficar alto, mas não. Ele vai ficar na altura boa. É porque ele é estreito, entendeu? Ele é pequeno. Aí, dá uma aparência que vai ficar meio que grande. Mas ele vai ficar no tamanho bom. Beleza, pessoal? A gente vai tá cortando, né? Fazendo corte. Vai tentar fixar a chapa. Talvez não tenha essa mesma aqui, pessoal. Vou tá tentando utilizar ela aí. É como um fogãozinho pra gente ver. Um fogãozinho em casa e tal. Eu acho que posso usar uma chapa mesmo. E aí, é dessa forma. Eu vou tá fazendo corte nela aqui agora. Pra gente estar vendo mais ou menos como é que fica. Acho que provavelmente, pessoal, vou tá usando ela mesmo. Beleza? Eu vou tá fazendo corte aqui agora. Pra gente ver o óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio. E aí, óbvio. Vamos lá. 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 Vou tentar mais uma vez aqui né, acho que agora vai dar certo. Eu não tinha percebido pessoal, antes que estava o primeiro pique de salda, pronto, agora sim. Agora bora lá, novamente. Tá pessoal, do jeito né, agora sim ficou legal mesmo, do jeito que eu queria, já está dando mais um pique de salda aqui. Pronto, legal. Faltar mais um pique de salda, colocar o pezinho né, e ver como é que vai ficar a parte de cima. Olha aí pessoal, já dá para ver né, mais ou menos como vai ficar o nosso fogãozinho. E aí a gente vai estar ajustando, vendo o que que está acontecendo, se é o piso mesmo, ou se é o chão né, que tá, a gente vai ficar vendo né pessoal, para ver se é o... Tá aí pessoal. Tá aí pessoal, ó, como vocês já podem ver né, ainda essa coisa mesmo, como vai ficar o fogãozinho. E aí eu vou estar analisando os pés dele, para ver se é os pés mesmo que ele for torto, ou então para ver se é o piso. Beleza? E aí a gente vai estar fazendo as soldas direito, tá, nos próximos vídeos aí. Vem nessa parte de cima como vai ficar mais grosso, no caso dos praseiros né, que muitas vezes dá para usar só ele, dá para usar só ele. Ele vai ficar com um acabamento bem legal também pessoal, entendeu? E aí o que que acontece? É até esse aqui mesmo, os praseiros, eu acredito que dá para usar, mas a gente fica meio raso pessoal, eu também, entendeu? Eu vou estar medindo aqui para a gente ter, ter mais ou menos uma noção, só para a gente ter a ideia né. E aí é dessa forma. Então aqui pessoal, aqui tá com 13, 13 cm, como vocês podem ver, entendeu? E aí se vocês para usar esse aqui de jeito, eu acredito que dá, entendeu? Eu tô vendo essa possibilidade de cortar essa janta, deixar a janta em cima, ou até mesmo deixar sem, deixar desse jeito. E aí ao longo dos vídeos a gente vai estar vendo como vai ficar. Peço a sujeção de cada um de vocês, como vocês acham, como o cagueiro é legal, melhor e tal. E aí é dessa forma. E aí é dessa forma. Como eu falei aí né, a gente vai estar analisando os pés dele, vai colocar a borracha, vai estar colocando outra perna aqui pessoal, outro suporte aqui, para dar uma sustentação melhor né. Não tem segurança melhor. E aí é dessa forma. Eu posso deixar assim, posso colocar esse disco né. Posso colocar também uma chapa, redonda, certa, entendeu? Ou antes mesmo, pode colocar o disco dessa forma. Tá aí. Dessa forma, a gente fica mais raso ainda pessoal. Porque afunda muito prazer, entendeu? Aí perde espaço, desse jeito aqui já ganha espaço. Contanto, pessoal, se eu for colocar esse, o que acontece? Eu vou colocar quatro perninhas. Uma perninha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Pra quê? Pra ele posicionar aqui dentro, entendeu? Num zanzar. Tá? Justo assim. Colocou pessoal, na função certinha aqui ó. Estudou aqui a função certinha e colocou, pronto. Ele vai ficar. Na verdade, eu fazendo isso, quando colocar, vai colocar assim ó. Entendeu? Que automaticamente... Deixa eu colocar aqui. Automaticamente pessoal, as perninhas vão encaixar aqui ó. Entendeu? Aí ele vai de um lado aí pra outro. O quê? Porque as perninhas vai tá fixado. Beleza? Tá aí pessoal. É... Mais uma vez. Eu... Deixo o canal tudo. Entendeu? Pra... Qualquer sugestão. Entendeu pessoal? Se eu deixo de jeito, se eu coloco essa aqui por cima. E aí eu vou colocar aqui por cima, só pode ser que mais ou menos a ideia. A gente sabe que essa aqui é tirada, né? Eu tô colocando aqui com vocês em altura mais ou menos. Entendeu? Que a gente sabe que ele lá é tirado. Aquele lá vai ficar por cima de tudo. E aí o que que acontece? É... Deixa o canal aberto, né? Sugestão. Vocês podem soltar deixando alguma sugestão. Se fica mais legal ele mais baixo. Se fica mais legal ele alto que ele tá. Entendeu? Porque é o primeiro que eu tô fazendo. Não tenho mais costume, né? De mexer com isso. E aí... O que que acontece? Eu já tenho um projeto de fazer um maior ainda. E aí tendo... Ideias, né pessoal? A gente tem ideias. A gente já vai fazendo um objeto. Já sabendo que vai ficar bom. Já sabendo que vai dar certo. Já sabendo que vai dar certo. Questão do... Do... Da qualidade pessoal. Legal. Tanto desse jeito como da janta. Sobre a temperatura. Fica bom demais. Entendeu? Só me perco a questão da altura. Beleza? Então tá aí. O canal disponível pessoal. Pra vocês dar aquela força aí. Deixar os comentários. Peço vocês também. Ajuda cada um de vocês. Pra deixar o seu like. Compartilhar. Se inscrever quem não for inscrito. E é dessa forma. Pessoal. Mais uma vez obrigado a todos. A gente vai ficar ficando por aqui. E vamos que vamos. E aí